Nós da Indústria, e principalmente a Avon, nós não tínhamos a ideia do que era esse instituto, do que eram esses centros de excelências aqui, como o ISIS. E o que é bacana é que a Avon está num momento que está casando com essa imersão que a gente está tendo. Porque a gente está abrindo agora um centro de pesquisa e desenvolvimento, então a gente está buscando as parcerias com os melhores centros de excelências, com as melhores universidades, e aqui a gente está vendo o quão rico, o quão experto vocês são nas tecnologias que a Avon, mesmo nós temos mais de 50 pesquisadores, nós não temos essa expertise. Então acho que vai ser uma parceria muito positiva do que nós precisamos, do que vocês podem oferecer, e com a rede de contatos e com todo esse aparato tecnológico que existe aqui. A Avon é uma empresa global, a gente tem pesquisador no mundo inteiro trabalhando para desenvolvimento de novos produtos, só que em determinados momentos a gente pode parar em uma fase do projeto, porque a gente não tem todo esse aparato, todo esse expertise, que aí a gente vai ter essa ponte. Então acho que a gente está aí com dois caminhos, da indústria mandar o que ela precisa, porque ela não consegue desenvolver, e vocês, do que vocês podem fornecer para nós. Eu acho que vai ser um casamento muito positivo.